Você sabia que o ator Joaquim Lopes, além de mega gato, é formado em gastronomia? Gente, um homem perfeito, né? E hoje ele tá aqui pra dar dicas dos seus restaurantes no Rio, São Paulo e até Nova York. Anota aí! E aí, galera? Tô aqui hoje no BR Confidencial, porque como vocês devem saber, eu já sou formado em teatro, sou formado em gastronomia e uma das minhas paixões, sempre que eu vou pra algum lugar, sempre que eu viajo, é conhecer a gastronomia do local. São Paulo, vocês sabem, é uma meca de gastronomia. Eu tenho alguns lugares que, sempre que eu tô lá em São Paulo, eu faço questão de visitar, enfim, pra lembrar da gastronomia e pra ter experiências gastronômicas diferentes e relevantes. em São Paulo tem um lugar chamado Mocotó, comida brasileira nordestina. Olha, eu vou dizer pra você, a última vez que eu fui lá, eu estive lá meio-dia, eu só sentei às duas da tarde, mas aí a gente ficou tomando uma cervejinha gelada e petiscando um torresmo que eu não sei dizer. Acho que o porco deve ter sido abençoado, porque, olha, eu vou te falar, é o torresmo mais delicioso que eu já comi na minha vida. Tem o Brasil a gosto, da chefe Ana Luísa Trajano. Aliás, um beijo, uma queridíssima amiga minha. E faz uma comida brasileira também. Porreta, Tordesilhas, ali na Bela Sintra. Isso pra citar alguns de São Paulo. Tem alguns lugares aqui no Rio de Janeiro que eu sou completamente apaixonado. Um deles é o Aprazível, Santa Tereza, que é um lugar que tem uma comida maravilhosa, além do que o ambiente é incrível, a vista é maravilhosa, uma das melhores caipirinhas da cidade. Rio de Janeiro também me lembra churrasco, carne. Eu sei que eu deveria lembrar do sul, mas aqui no Rio tem toda essa cultura do churrasco, das churrascarias. Tem uma acarajé na Praia do Pepe, uma barquinha de acarajé na Praia do Pepe. Que maravilha, eu sou acarajé. Aliás, acarajé, eu sou ficcionado por comida nordestina, comida baiana não é diferente. Muqueca, aliás, eu faço uma muqueca. Bicho, eu faço uma muqueca de chefe. Eu não vou medir para vocês não, viu? O negócio ali é bom mesmo. Mas esse acarajé é bem especial. E é isso. Eu tive algumas experiências incríveis em Nova York. Eu tive a oportunidade de conhecer o Le Bernardin, que é um restaurante francês que tinha três estrelas no Michelin também. Comida incrível, serviço maravilhoso. Você vai para os Estados Unidos e você pensa em cheeseburger, né, velho? Essa é a grande verdade. Você pensa no cheeseburger no hot dog. Cheeseburger tem um lugar perto da terceira avenida, com a 63, se eu não me engano, chamado J.G. Mellon. J.G. Mellon. É um lugar irlandês. É um senhorzinho, assim, o cara pegou uma gravatinha verde, o cara é uma figura. Todas as mesinhas com tema irlandês. Existe um lugar lá que ficou famoso, chamado Shake Shack, que é um lugar também que começou como aqueles truck food, sabe? Aqueles trailers que vende comida na rua, não sei o que lá. Eles abriram uma lojinha dentro de um parque e eles vendem cheeseburger e milkshake. Shake Shack. Onde tem fila, a comida é boa. Ponto final. É isso. Valeu. BR Confidencial. Beijo para vocês.